Ele vinha sem muita conversa, sem muito explicar Eu só sei que falava, cheirava e gostava de falar Sei que tinha tatuagem no braço, dourada no dente Minha mãe se entregou a esse homem perdidamente Assim como ele veio, partiu, não se sabe pra onde Que deixou minha mãe com um olhar cada dia mais longe Esperando parada pregada na pedra do porto Com seu único velho vestido cada dia mais curto Quando enfim eu nasci, minha mãe embrulhou-me no manto Me vestiu como se eu fosse assim, uma espécie de santo E por não se lembrar de acalantos a pobre mulher Meninava cantando cantigas de cabaré Lembro um olhar, lembro um lugar, um volto amado Lembro um sorriso, um paraíso que eu tive a seu lado Lembro a saudade que hoje invade os dias meus Para o meu mal, lembro o final, um triste adeus Sou a cor do mar Sou a cor do mar Dessa vida fácil apagar Onde está seu olhar? Onde está seu sorriso? Eu devia Eu devia Eu devia Eu devia Para o meu Para o meu Padecer ocultar Mas diante De tantas lembranças Me ponho a chorar Minha mãe Minha mãe Não dá Dora Toda a vizinhança A mostrar Que ela estava Teimada Que uma Simples E eu Não sei Bem se por Ironia Ou se por Amor Resolveu Resolveu Me chamar Com o nome Do nosso Senhor Minha história Esse nome Que ainda Hoje carrego Comigo Quando vou Marimbar Viro a mesa Perro Bebo e trigo Os ladrões E as amantes Meus colegas De copo e de cruz Me conhecem Só pelo meu nome De menino Jesus Minha vida Que parece muito bom Tem segredos Que eu não posso revelar Escondidos Bem no fundo De minha alma Não transparecem Nem sequer Em um olhar Vive sempre Conversando A sós Comigo Uma voz Que eu escuto Com fervor Escolheu Meu coração Para seu abrigo Para seu abrigo Dele fez Um roseiral Em flor A ninguém Revelarei O meu segredo E nem direi Quem é o meu Amor 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 Amor